Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Waka e galera, bem-vindos a nossa campanha de astures aqui no canal do Waka, mais com prazer ter vocês comigo. E galera, as coisas não estão tão bonitas assim, precisamos fazer coisas aqui, tá. What? Roma foi engolido? Why? Não, você não acaba com o papa. O que você tá fazendo, cara? Tá doidão? Oh God! Não! O papa não existe. Meu Deus, a reforma é verdadeira. E o papa não existe. A igreja perdeu o poder. O desejo de reforma tá lá em cima. Não temos mais como combater esses caras. Não! Ok. Galera, é o seguinte, tá. Eu tava anotando uma coisa aqui. Eu fiz uma bobagem, eu não deveria estar fazendo cor nessa província aqui. Eu deveria estar fazendo cor nessa província aqui. Eu explico pra vocês o porquê. Ah, eu preciso muito colonizar essa província aqui pra que eu consiga criar clans. Não é nem criar clans. Mas, eu preciso, na verdade, de colonial range pra conseguir anexar Quito. Tá? Pegar qualquer província de Quito ali, eu preciso de colonial range. Então, fazendo cor nessa província aqui, tá. Eu vou ganhar colonial range o suficiente pra lidar com Quito. Tudo bem? Ah, o que que acontece? Nesse momento, eu não consigo anexar nada de Quito. Aliás, nesse momento é ruim pra mim declarar uma guerra direta contra Quito. Porque ele é aliado, aparentemente, com meio mundo de pessoas, tá. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou aproveitar meu ponto aqui com Moistica, tá. Eu vou criar um clã nele. Vou criar um clã em Moistica. Eu vou até começar a fazer isso agora. Ah, e na minha guerra contra Moistica, ele vai chamar Quito. O Quito vai entrar na guerra. E daí sim, eu vou conseguir fazer o que eu tenho que fazer ali. Tudo bem? Galera, eu estou com um enorme problema de Manpower, tá. Conforme o Manpower for esvaindo aqui, eu vou trocar. Eu vou colocar outros tipos de regimentos aqui. Eu vou trocar pra mercenários, tá. Infelizmente, nós vamos ter que fazer isso. Não tem muito que eu possa fazer em relação a isso, tá. Nesse momento, é isso que nós temos que fazer. Eu preciso terminar essa batalha aqui. Essa guerra, na verdade. Deixa eu ver se eu consigo ir pra cá. É perigoso andar no escuro. Eu não gosto muito dessa ideia. Eu não gosto nem um pouco de andar no escuro. Mas tudo bem. Sugar, perfeito. Vou colocar só metade dos caras ali pra eu não gastar tanto Manpower assim. Tanto faz. Isso é produção, sei lá. Tanto faz. Esses caras estão fazendo zoeira, né. Desse cara aqui, é o seguinte. Eu vou querer isso, isso. Eu quero as bordas. Eu preciso das bordas. Não é shield. Cobox, não. Esse lugar aqui, sim. Esse aqui, não. Esse aqui, sim. E talvez essa província que eu não quero ter que lidar mais com esse forte. Isso vai me dar 58 de overextension? Acho que é exatamente isso. 58 de overextension. Nesse momento, eu tenho 25. 25 de overextension. O problema é dessa província. Essa província que não me ajuda, né. Mas eu quero ela. Eu não quero ter que fazer cornes aqui de novo, não. Pelo amor de Deus. Seria muito ruim. Seria aliado de quem? Kish. Desse cara aqui em cima. E do cara aqui no meio. Kish, você é aliado de quem? Das mesmas três alianças, ok. Eu poderia pegar isso e grana. Beleza. Deixa o capital cair e a gente pensa em uma possível paz. Eu vou pegar essa tech aqui pra ganhar esses dois inovativos. Acho que vale a pena. Dois inovativos, quase sempre vale a pena. Vou pegar esses exércitos juntos. Vou parar de sofrer. Eventualmente, eu vou ter que lidar com esses rebeldes. Não tem muito que eu posso fazer. E eu preciso de um canhão também, tá vendo? Eu preciso de um canhão. Preciso muito de um canhão. Deixa eu deletar esse exército aqui. Dez anos separatinhos naquele lugar. Não tem problema nenhum. Por enquanto, não tem problema. Por enquanto, eu não me importo, tá? Desses caras ficarem fazendo... Ficarem fazendo seixe. Não me importo. Preciso de mil de manpower, por favor. Você vai explorar pra qualquer lugar. Agora isso aqui... Tá foda. Isso aqui também. Ah, aqui é ruim. Só porque eu falei que eu não me importava, né? Um de inovativos e quatro de unrest. Ok. O que eu posso? Vou go wrong. Cara, o negócio não cai, né? Eu sou o pior cara de sijo do universo. Por todos os rebeldes do universo, puerto. Cabalos. Olha isso, galera. Fala sério. Sou o pior cara de sijo do universo. Não é zoeira. Ah, terminou. Yes. Beleza. Vou pegar isso aqui, porque eu quero fazer a volta e tudo mais. Sinto a gente dentro de dinheiro. O cara vai me pagar. Maravilhoso. Então, vamos fazer isso. E agora eu preciso lidar com os rebeldes. Preciso muito lidar com os rebeldes. Tenho mais longs? Não. Não tenho. Eu provavelmente vou precisar de outra força mercenária. Por exemplo, desses caras aqui. Oito regimentos. Free Company custando três lucatos mensais. Tenho três lucatos mensais? Não, não tenho. Cara, todo o meu exército está aqui. Está feia a situação. Não estou acima de 100 de over extension. Isso é ótimo. Você está indo para onde? Para cá, né? Obviamente. Para Belize agora. E aí? What? Espera, what? Isso é bem ruim, galera. Se uma guerra de colisão estourar contra a minha pessoa, não tem nada que vai me segurar. Sinceramente. Tipo. Eu tenho dois caras que não deveriam ter. Vou lidar com esses rebeldes aqui de uma vez por todas. Cara, que os rebeldes fortes. Credo. Obviamente eu gastei. Da força que eu não deveria gastar. Obviamente eu gastei da força que eu não deveria gastar. Legal. Legal. Contra esse cara aqui agora. Isso aqui é short. Deixa eu desfazer essas sigis aqui. Para de sofrer. O que está rolando? Está low in manpower, né? Ok. E aí? Vai sair daí? Não? É isso aqui. Deixa eu tirar aqui. E aí? Vou espalhar esses caras aqui assim, mais ou menos. Vamos fazer essas duas sigis aqui de uma vez. Vamos ver o que vai rolar. Obviamente você veio aqui. Cara. São os rebeldes mais difíceis de lidar com o que eu já vi na minha vida. Tem um 10 regimentos. Yay! 14 para não ser injusto. Vamos fazer essas sigis aqui e as coisas vão acontecer. Let's go, baby! Estou com medo dessa colisão. Confesso. Deixa eu expandir um pouco rápido demais. Mais rápido do que deveria, talvez. Tá bom. Ok. Vamos lá. O que acontece? Tem 83 de over-extension nesse momento. 83 de over-extension. Eu preciso fazer core em tudo. Eu preciso de 380 pontos. Tá. 380 pontos. Eu sou capaz de fazer core em tudo. Espera esse core terminar? Acho que não. Acho que não. Quero eu dar um spawn também no México aqui agora, né? Então, a pergunta é ser feita. Acho que não antes de eu construir... De eu construir claims. Não antes de eu construir claims. Deixa eu ver esse cara aqui de volta. Deixa eu mandar ele colonizar aqui, hein? Você é aliado de muita gente que não era isso? É. Você tem aliança com todos esses caras que eu quero. Seria interessante construir claim em você, eu acho. Mesmo os aliados. Esses caras são os mesmos aliados. Builds by Network. Perfeito, ok. Não preciso exatamente do cara do colonial range agora. Tudo bem. Vamos manter ele aí. Colônia mercenária. Low and manpower. Ok. Isso aqui vai demorar anos pra dar jeito, né? Melhor eu jogar isso fora. E construir outras companhias mercenárias. Isso aqui é muito cara. Tem um canhão também, né? Aqui também é muito caro. A galera menor agora tá entrando na colisão. Só porque eu chutei o... Minha companhia mercenária. Tá, eu vou precisar pegar empréstimos pra fazer mercenários. Urgentemente. Você? Não, você vem com general. Eu quero o cara sem general. Por exemplo, você é muita coisa também. Dois canhões. Tem nada com valor decente. Tem nada com valor decente. Aqui. Aqui. Você pode continuar explorando? Então, proteja o comércio aqui em Sevilla. E é isso. Galera entrando na colisão. Castela entrando na colisão. Tudo porque eu diminui a quantidade de exército que eu tinha. Ai, o Aka. Andando bem. Estou perdendo dois Ducatos, principalmente por causa da minha manutenção de colônia. Vou criar a claim aqui. Beleza. Criei. Tirei. Abandonei. Beleza. Manda pra cá. Tranquilo. Tranquilo. Agora sim. Ganhando dois Ducatos. Dois Ducatos, basicamente, vem desse National Rest aqui. E galera. Eu estou achando que eu vou dar spawn aqui no México. Eu vou dar spawn no México. Está difícil manter isso aqui. Vou corar isso aqui tudo. É isso. Muito de olho no que pode subir aqui de... De Unwrest Castilian, nesse momento. Até você está entrando na colisão. Dá um tempo aí, gente. Dá um tempo aí. Esperar mais um tique. Infelizmente, peguei um empréstimo. Acontece. Ok. O que está rolando? Não faz. Qualquer coisa ali era ruim o suficiente. Onde está meu Religious Unit? Não um dos melhores, né? Eu preciso dar spawn no México aqui. Por mais que ele seja pequeno. Não seja o México na região que eu queira. Ainda não tenha ouro e tudo mais. Mas eu realmente preciso dar spawn no México. Tem muito que eu posso fazer em relação a isso, não. Estou gastando muito dinheiro. Principalmente por causa da manutenção de colônia, né? Se eu pudesse reduzir aqui um pouquinho a minha inflação também. Para não ter eventos terríveis. Inflação reduzida com sucesso. Vou pegar isso aqui para pegar o Innovativeness. Pronto. Ok. E agora eu vou focar de novo em Tecnologia Diplomática. Beleza. Meu próximo grupo de ideias é só na Tecnologia 10. A gente está na 8. Quase lá. Eu não precisaria pagar por esse Forte, né? Um Ducato Mensal está ficando nesse Forte aqui. Isso explica alguma coisa. Eu quero manter esse Forte aqui porque isso vai ajudar a minha colônia. No geral, quando a colônia não tem um foco, ela não tem um ponto para dar uma segurada, eles ficam muito perdidos. Quantos empréstimos eu tenho? Dois. Ok. Tá. Eu já posso criar meu Clan aqui. Isso é ótimo. Deixa eu ver esse cara de volta. E um outro cara que eu poderia criar Clan, que não está no meio... Ah, você está no meio dessa aliança aqui também. Você é aliado com esses caras, você é outro cara. Tá. Então, você não estaria no meio da guerra. Ok. Eu quero tentar criar um Clan em você. Então, esse cara de volta vai ser mais rápido. Vamos desparar aqui. Onde que está esse Unrest? o que está? Não. Não é possível. Tem uma alça e partes. Tá. Será que tem uma alça e partes? Deixa eu olhar. Uns com 80%. Muro... Essa província aqui é o problema. Vamos para lá. Esperar esse tique Beleza Ok, você vem pra cá Colocar todo o meu exército aqui em cima E vou, inclusive, colocar esse cara pra lidar com Rebeltos Come on, navios Não perco meu no power nessa brincadeira Eu posso colocar outro What? Não tá, né? Eu vou colocar aqui Aragão, talvez Acho que não vale a pena colocar Aragão Colocar Provence Quem que eu perdi? Como possível inimigo Confesso que eu não sei Portugal, talvez Colocar Provence Provence, Astúrias e Marrocos Faz que eu não sei quem eu perdi Castela, talvez Não tem a mínima ideia Ah, mas meu nox, e aí? Qual é a boa? O que você tá fazendo da vida? Deixa eu olhar uma coisa Os novenux não estão Não são defender o defeito, mas Ah não, são sim Ele só não defende mesmo Esses caras Deixa eu continuar melhorando a relação com você Tem uma enorme chance desse cara desistir de sair da coalizão militar Não, França Não, 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 não Não, não faça isso Não, não, não Pelo amor de Deus, França Não faça isso Você tá zoando, né? Era brincadeira Era brincadeira, né? Só porque eu rival... Bom, eu mandei mal também, né? Eu rivalizei Provence Você é aliado de Provence Menos 14 Tu acha que tava dando mais 10 Isso aqui não é o suficiente, não A França vai quebrar a aliança comigo O Real Marriage a gente tem? A gente tá com o Real Marriage? Está Cara da Reputação Diplomática tá aqui? Não tá Deixa eu frutar esse cara fora Aparece cara da Reputação Diplomática Por favor Short Reputation É nível 2 Menos 13 Oh God Galera França Foi um misclick Tá Eu não quero colocar Provence não Pensando bem Bom, whatever Quatro províncias Do mesmo interesse Acho que isso mudaria Qual? Essas aqui Perfeito Essas aqui Ok Pensando bem França Eu não quero Essas províncias aqui não Era brincadeira Essas aqui embaixo também Isso aqui França Não Foi sem querer Isso minha querida Ufa Confesso Eu fiquei preocupado Ok Ok É A maior possibilidade de rebelde surgir Nesse lugar Por enquanto Por enquanto Eles não surgiram E é isso Acho que eu já tenho Colonial Range Pra colonizar esse lugar Então eu poderia declarar Essa guerra aqui Mas não por enquanto Mais com esse monte De coalizão formada Né galera Seria loucura Ok Bom Galera Deixa eu só comentar Uma coisa Você deve estar se perguntando Laca Você não falou Que você Que seu objetivo Era conquistar um lugar Um território Lá no meio dos otomanos E sim Meu objetivo é esse Meu objetivo é exatamente Conquistar um território Aqui no meio dos otomanos O problema é Eu não tenho força Nenhuma Pra combater 67k de exército Agora Eu mal tenho 20k de exército Então seria impossível Eu ir direto Pro meu objetivo É impossível Então o que eu estou fazendo aqui Eu estou aumentando Devagar A minha força Militar O meu Force limit Enfim Meu poderio De uma maneira Em geral Assim Pra que Então A gente consiga Atacar os otomanos Eu ir Bater na porta deles Lá agora Seria Completa loucura Completa inocência Não faria sentido nenhum Tudo bem Então é isso que está acontecendo aqui Tá galera Daqui a pouco Se tudo der certo Nós vamos sim Atacar esses caras Tudo bem É isso Meu nome é Waka Mais um prazer ter vocês comigo Aquele abraço Até mais Tchau